Qual é o segundo passo? O segundo passo é que você precisa saber o que você vai estudar. Então você vai efetuar a identificação das disciplinas que se aplicam à sua carreira. Então, identificação das disciplinas e essa identificação é com base na carreira que foi escolhida. Chamando aqui a atenção para o seguinte, você que está na plataforma do Acessite Online, todo esse suporte a gente vai proporcionar para você. Eu vou fazer uma aula indicando quais são as carreiras existentes, mas já vou citar aqui para você a existência da carreira administrativa, da carreira fiscal, da carreira de tribunais, da carreira policial e da carreira militar. São as cinco grandes carreiras relacionadas à ideia de ingresso no serviço público. Então, essa identificação das disciplinas vai ser feita de acordo com a carreira que foi escolhida. Então, o tipo de disciplinas que estão relacionadas à polícia civil já é um grupo de disciplinas que é completamente diferente daquelas disciplinas relacionadas ao Tribunal de Justiça, que já é diferente daquelas disciplinas que são endereçadas a universidades, que não tem relação direta com as disciplinas que são da área fiscal ou da área militar. Então, nesta identificação de disciplinas, a gente vai precisar seguir uma carreira. E é neste contexto que a gente vai encontrar quatro grandes grupos de disciplinas relacionados às respectivas carreiras. Então, nesta linha de distribuição de disciplinas, nós temos quatro grupos fundamentais. Quais são, Alan, esses quatro grupos fundamentais que eu preciso saber para conseguir desenvolver bem o meu estudo? O grupo 01 envolve as chamadas disciplinas essenciais. As disciplinas essenciais são aquelas que estão presentes em mais de 90% dos concursos públicos. Elas estão presentes em todas as carreiras. Então, não preciso lhe dizer que elas são fundamentais à sua aprovação. E aí nós vamos citar as sete disciplinas fundamentais. Português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo, gestão pública e redação. São sete disciplinas que estarão em mais de 90% dos concursos. Além delas, nós podemos citar para alguns concursos a parte de matemática, que acaba sendo um complemento a essa linha do raciocínio lógico. E a parte da legislação do servidor público, que pode ser tanto a legislação de servidor federal, estadual ou municipal. Então, se você tem de uma forma solidificada as disciplinas essenciais, você já tem grande parte do caminho andado para que você possa lograr êxito em determinado concurso. Só que apenas o estudo das disciplinas essenciais não é suficiente para a sua aprovação. Você vai precisar conhecer, de forma satisfatória, o desenvolvimento do grupo 2, o desenvolvimento do grupo 3 e o desenvolvimento do grupo 4 para que você consiga desempenhar bem o seu estudo. O grupo de número 2 engloba as disciplinas específicas, que eu vou chamar aqui de específicas 01. O que é que diferencia as disciplinas específicas 01 das disciplinas específicas 02 e das disciplinas específicas 03. O tipo de especificidade que elas possuem. De novo, o tipo de especificidade que elas possuem. As específicas 01 são específicas por carreira. Então, se você vai fazer um concurso da área policial, com certeza tem direito penal, direito processual penal, legislação especial, direitos humanos. Se você vai fazer uma específica ligada a tribunais, com certeza tem os direitos das pessoas com deficiência, porque é uma situação obrigatória. Com certeza, se você vai fazer um concurso da área administrativa, vai ter a disciplina gestão de pessoas, gestão de materiais. Nós teremos também administração financeira e orçamentária e arquivologia. Então, são específicas por carreira. Isso difere das chamadas disciplinas específicas 02, que já são específicas por instituição. Então, por exemplo, se você vai fazer a preparação para a PRF, Polícia Rodoviária Federal, com certeza vai cair disciplina de física, vai cair legislação de trânsito. Quando eu raciocino, por exemplo, a parte atinente ao CFO, que é o de oficiais da Polícia Militar, vai cair a parte de história, vai cair a parte atinente à penal militar. Então, são situações específicas agora da instituição. Tá certo? Só que eu ainda posso ter, e aí não é todo concurso que vai apresentar esse item, são as específicas por cargo. Então, por exemplo, se você vai fazer o cargo de analista judiciário, ou seja, vai fazer a preparação para um cargo de nível superior, em um tribunal de justiça, então analista judiciário, ou em um tribunal qualquer, área contabilidade, aí você vai ter as disciplinas específicas da área de contabilidade. É específicas agora por cargo. Então, a coisa é você estudar, por exemplo, o regimento interno do TJ. Isso é específica da instituição. É diferente da específica do cargo. que seria relacionado às matérias de contabilidade, no exemplo aqui trazido. Então, você precisa identificar essa disciplina.